Olá pessoal, bom dia, mais um vídeo sobre o que comprar para as minhas caras de peça. Então, agora que eu falei sobre iscas de beijo, iscas de meia-água, superfície, de fundo. E uma outra isca de fundo que não pode faltar são as iscas soft. O que as iscas soft são? São iscas de silicone, tá? Por exemplo, eu estou com umas aqui, da Monster, também tem da Laguninha, que é da Decom, que está para chegar. Essa daqui é a Xnubi, tá? Esse tamanho aqui é o maior, 12 centímetros, tá? Tem o Shades, também da Monster. Você pode usar ele, que eu só gosto muito, para atrair o sapinho. Tem camarões maiores, tem camarões menores, tem outras iscas soft, outros tipos de Shades menores, tá? O ideal, o que é bom você saber? Essas iscas são mais usadas para quando o peixe não quer atacar no surfice, não quer atacar em água. Então, eu costumo dizer que, às vezes vão atacando o jigue também, que essas iscas são um salva-pesca, tá? E aí o que acontece? Você tem que variar o tamanho e a cor, tá? Para cada tipo de peixe. E também colocar um tipo de jigue, né? O jigue red. O jigue red são essas cabeças de chumbo que a gente fala, essa aqui, ó. E a gente também até pinta com esmalte, com aquela tinta em pó, que a gente esquenta o jigue e coloca a cor na hora. O spray também, tá? E automotivo. Essas iscas são muito importantes para você usar para o peixe não atacar, como já falei, né? Você vai tateando de fundo. Então, por exemplo, você arremessa o camarão, tá? E ele vem batendo no fundo. O trabalho dele é esse aqui, tá? Ou o Shade, a mesma coisa. O Shade você pode jogar, né? Você arremessa. Aí dá um tempinho, você vem repolhendo ele, né? Também é um trabalho. E aí acaba o peixe acaba atacando. Ou você vem fazendo o mesmo que o trabalho do camarão. Ele é esse e vem dando toques. Um toque, dois toques e aí por aí vai. Mais devagar, mais rápido, até o peixe resolver atacar. O tamanho você varia, né? Porque o tamanho do camarão, ele não ataca, você muda para o menor. Põe o médio, põe outro tipo, né? O que não seja com movimentação mais rápida, com movimentação mais fixa. É, troca a cor, troca o gílio. Às vezes o gílio tá muito pesado, tá batendo muito rápido no fundo, você coloca um mais levinho. Ele vai demorar um pouco a descer, né? Vai fazer um trabalho mais cadenciado e acaba atacando o peixe. Ok? Então, o camarão artificial, o shed e o sapinho são também, são vistas de silipone que também não devem faltar no seu equipamento. Ok? Então, você vai montando aos pouquinhos. Por exemplo, você compra a mochila, você compra o equipamento de proteção. Não tem jeito, você vai ter que ter mesmo, porque é essencial, né? Tanto de proteção de pele, proteção de rosto, proteção aí solar. E compra uma isca de meia-água, aprende a fazer os três cabalos, você vai trocando, tá vendo a táxi, vai comprando mais. Eu sou apaixonado por isca artificial, é comprando o mesmo arroz, tá? E as iscas também sofrem, tá? Que não dá para poder faltar, ok? Então, fica mais essa dica para vocês aí, se inscrevam no canal, compartilhem e vão acompanhando aí que vai ter mais dicas para você, ok? Abraço, tchau, tchau! E aí